Olha, a Polícia Rodoviária Federal recuperou uma S10 com queixa de roubo após um acompanhamento tático a dois homens que estavam no interior do veículo. Ao visualizarem a viatura, eles empreenderam uma fuga. No acompanhamento tático, eles bateram em um morro de terra, desceram o aterro da rodovia e se embrenharam na mata. O veículo foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Plantão em Mossoró. Um S10 com queixa de roubo estava na BR-110 quando houve uma abordagem por parte da Polícia Rodoviária Federal. Ao presenciar a chegada da viatura, os homens que estavam dentro da caminhoneta empreenderam uma fuga e houve um acompanhamento tático. Os patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal fizeram todo o acompanhamento tático até eles não terem mais para onde ir. Foi quando bateram em um morro de terra e se embrenharam mata adentro. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu a caminhonete, apesar de não ter sido possível a captura dos homens que estavam no interior do veículo. Ela foi conduzida até o pátio do DENIT, aqui em Mossoró, após ser apresentada na DP de plantão em Mossoró. Realmente o carro tinha queixa de roubo e será devolvida ao proprietário. Ontem, por volta das 21h35, na altura do KM 59 da BR-110, sentido Upanema, a nossa equipe visualizou um veículo S10 que tinha sido roubado na cidade de Areia Branca. Foi dado ordem de parada, não foi atendido, foi realizado um acompanhamento tático. Os indivíduos adentraram o mato e empreenderam fuga. E o veículo foi recuperado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Nesse momento, a PRF fez o acompanhamento tático, mas não foi necessário o uso de nenhum esparo, não houve confronto, né, Rodrigo? Não, não, acompanhamento tático dentro da legalidade, certo? Após o empreendimento da fuga, as equipes solicitaram apoio de outras rondas da Polícia Rodoviária Federal, bem como da PM.